A K47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar no Mandela, é só socadão O touroga é chato, brabo na favela, aspira em a trepa, mas a Glock não A pista do bonde é foda, ele não amarela, bota a cara no bolo pra ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce, os amigos vendem e a piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce, bota a cara no bolo pra ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce, os amigos vendem e a piranha enriquece Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai, senta pra bandido Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai, senta pra bandido Arrasta, arrasta a tchera canubica Arrasta, arrasta, arrasta a tchera canubica Já que em Minas não tem problema, ela não vai ficar careta Tem vários bailes de favela, pela vi jogar bucina No papagaio perereca ela deixa, e no serrão perereca ela deixa No cabana perereca ela deixa, 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 deixa Minha menina safadinha, putiane da favela Vem de perna aberta, vem de perna aberta Que eu vou te botar tudinho, vou socar na tua xereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta Toma, 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 toma na pepeca Vem de perna aberta, vem de perna aberta Nossa DJ Laranjinha, mala demais, cê tá doido Tchau! Tchau! Tchau, tchau.